Quem já viu o primeiro vídeo em que eu presentei em detalhe aqui o novo Micra por fora e por dentro, bem-vindos. Quem ainda não tinha visto esse vídeo, faça favor de ir, tem aí o link em baixo, é só clicar. Vêem antes o ensaio que eu fiz em detalhe com o novo Micra e depois já volto aqui para o novo ensaio, mais aqui em condução do novo Micra. Toma, o Micra aqui entra na autostrada já em segurança. Já vamos a 120, já pode entrar uma quinta. E então, a Micra. Esta é o gasolina, há duas motorizações. Há o Micra com atmosférico e turbo a gasolina e depois a versão 1500 diesel. Tudo motores Renault. Portanto, temos os motores a diesel de 90 cavalos, com 1500, a diesel. E depois temos este motor que é o que eu tenho hoje, a gasolina 900 turbo, 3 cilindros. O diesel são 4 cilindros. E depois temos em adição também um 1000 cilindrada, também 3 cilindros, mas atmosférico, portanto, sem turbo. E que faz uns fantásticos 70 cavalos. Pronto, este é o que eu acho que é mais interessante, porque promete consumos melhores que a versão atmosférica. O diesel não. O diesel tem consumos anunciados de 3.2 litros. Este tem de 4.4 e a versão atmosférica à gasolina tem 4.6 litros ao chão. Portanto, este é aquele que se calhar é o mais equilibrado e é aquele que se calhar vai ter maior interesse em Portugal. Falando já de preços, que é porque se calhar pode ser um tema importante num carro desta dimensão, tão importante. Um carro destes, hoje, à altura que eu estou a fazer o vídeo, tem uma promoção muito interessante. Este carro, com este nível de equipamento tecna, que já tem praticamente tudo. Só lhe faltar aqui os bancos aquecidos, que era mais 1000€, mas de resto já tem tudo. Nível de segurança, que eu já falei no outro vídeo. Custa 18.500€ e está com uma promoção de 14.000€. Portanto, é um preço fantástico, eu acho. Por exemplo, o preço de 14.000€ é o preço que custaria um Ascenta. 90 cavalos. Portanto, imaginem, não é? O que é que eu destaco? A posição de condução eu gosto. O volante tem muita regulação e vamos aqui com uma posição de condução boa. O volante tem uma boa pega, mesmo com esta base aqui direita, pá, fica giríssimo. Dá assim um ar mais desportivo. Os pedais são leves, como sempre. É um carro citadino, qualquer um conduz um carro destes. Agora, a embreagem é altinha e o celular tem pouco feeling, que é uma pena. Tirando isso, o carro trava bem, mesmo sendo um carro com tambor atrás, é um carro que trava bem. É um carro que anda também bem, para os seus 90 cavalos. Tem que se puxar bastante para eu. É um motor alegre. É um motor que anda aqui às 3.000, 4.000, assim, de velocidade de cruzeiro. E uma pessoa vai em quarta às 3.000 e não sente necessidade de porquinta para o calar, porque o carro é muito silencioso. Agora, é um carro que se nota que está bastante dependente do turbo, porque ele mora aqui um bocadinho a encher. É um carro que só tem, apesar dos 90 cavalos, tem 140 Nm, que, à partida, comparando com os 220 Nm da versão diesel, pode parecer pouco. Mas é um carro que, como é levezinho, ele desarrasca-se bem. Agora, a nível de médias, é difícil fazer as médias de 4.4 que a Nissan promete. Pronto, eu tenho andado assim, pá, tenho andado bastante solto, é verdade. Tenho andado aqui a puxar bastante pelo carro e a pior média com que ele está é uma média de 6.5. Pronto, é a média que ele está a andar assim bastante despachadinho. Portanto, 2.0 litros acima do que eles prometem e andar sem controle, eu acho que não está nada mal. Portanto, se calhar, com muito jeitinho, se fará as médias que a Nissan promete. Pronto. A nível de prestações, não são os carros mais dinâmicos do mundo. Isto é um carro que faz praticamente 12 segundos de 0 a 100. Andar ali 12.1 neste e 11.9 no diesel. Portanto, não vamos ganhar nenhuma prova de arranco. Velocidades máximas estão ali a ronda dos 180, mais ou menos. A nível de chassi, o carro, por acaso, tem uma afinação de suspensão muito confortável. Muito confortável o carro, o carro é muito bem afinar a suspensão. O carro que nas irregularidades se ajusta muito bem, é muito confortável. Eu tenho andado aqui com as costinhas muito bem tratadas, porque realmente o carro é muito confortável. A direção tem um bom feeling. Agora, depois, puxando um pouco mais para o carro em curva, não noto que o carro anda aqui completamente descontrolado a balançar para um lado e para o outro. Portanto, há aqui um equilíbrio mais a puxar para o conforto, mas que não torna o carro completamente desajeitado. Pronto. Depois, o controle de tração e de estabilidade, neste caso, é também bastante perdulário. O carro entra aqui. Viram? O carro soltou um bocadinho a traseira e depois segurou e ficou apontado para a frente. Portanto, não é aquele controle de estabilidade que é muito interventivo e o carro, assim, começa a arrumar um bocadinho e já paramos no meio da rotunda. É um carro que nos ajuda a andar melhor. E eu acho que isso é bom, porque torna-nos uns condutores mais felizes. Portanto, a Nissan trabalhou muito bem. Na cidade, também é um carro que funciona bem. Apesar de ser um carro que parece grande, isto é um micro, mas já não tem nada a ver com os micros antigamente. É um carro bastante espaçoso, mas nem nada intimidatório aqui na cidade, por exemplo. É um carro que temos boa visibilidade daqui para trás. Portanto, para olhar aqui, tipo, a 3 quartos e tudo mais, parece-me muito bem. Só este pilar é que eu acho que é um pilar grande. Dificulta-me que, às vezes, em alguns entroncamentos, a ter melhor visibilidade do que é o que se passa. Mas, podia ser pior, porque o tablet é aqui também muito comprido e isso prolonga sempre aqui o pilar A. De resto, a caixa 105 tem, assim, um funcionamento comprido. Pronto, não é nenhuma espingarda, mas cumpre bem. O que eu gosto muito é aqui do Start Engine, aqui em baixo. Fica giro, fica giro. É só as últimas duas versões, a Tecna e a N-Connect, que já tem o botão aqui. Os outros têm ainda de chave normal. Portanto, temos aqui a chave no bolso, que não preciso nunca de usar a chave. Portanto, eu só tenho um botãozinho aqui no puxador da porta. Clico no botão, abre e fecho o carro. E, portanto, nunca chego a precisar de tirar a chave do bolso, porque tudo o resto é feito sem chave. Eu acho que o Micra está muito bem conseguido. Acho que a Nissan foi muito feliz aqui no design do novo Micra. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Portanto, digam a vocês o que é que acharam aqui do Micra, se me faltou mostrar alguma coisa ou não. Eu acho que o carro é fantástico. E este preço de lançamento de 14 mil euros, acho que também vai funcionar muito bem. O carro segura-se bem, curva bem. O motor é um motor honesto. Não podem pedir muito mais dele do que isto. É o suficiente para vos pôr a 120 na autostrada rapidamente e depois virem a tentar cumprir médias. Trava bem. Podia ter discos atrás? Podia. Mas eu acho que não sentimos grande falta disso. E esta combinação de cores torna-o tão diferente e tão especial aqui dentro, que eu acho que funciona bem. Eu acho que funciona bem. Acho que este carro tem personalidade. Se calhar, se lhe tirarmos estes apliques aqui interiores e lá fora o carro vai perder muito personalidade, vai. Mas também não estão a pagar muito mais por estas coisinhas estas. Portanto, olha, espero que tenham gostado. Continuam-nos a seguir no Facebook e no Instagram e subscrevam aqui o canal do YouTube. E agora, despeço-me aqui com uma segunda do 3 Excelentes e até para a semana. Olá! Pá, que eu senti a 10. Olha para esta categoria. Traseirazinha certinha, pá. Este carro está bem equilibrado, meu. Está bem equilibrado. Gasta isto. Gasta isto. A musiquinha. Tinha tudo para ser um final de vídeo brutal. E entra o Salvador. Vá lá que não deu um peito. Pronto. Está bem. Já chega. Tinha tudo para ser um final de vídeo.